Olá, está no ar o Estação Cultura para todo o Rio Grande do Sul pela nossa televisão pública, TVE. Hoje tem música ao vivo no estúdio com o Daniel Wolf, compositora apresenta seu novo disco, Canção do Porto. Outra atração é a reportagem que fizemos com o artista Tereza Poester, que está expondo no Museu de Arte Contemporânea do Estado. Também tem teatro com os mineiros da companhia Luna Lunera, que estão na capital para apresentar quatro espetáculos no repertório. E para começar, quarta-feira é dia de Paulo Moreira, aqui no programa. Olá, Paulo. Tudo bem? Três shows hoje. Três shows. Eu vou falar de um show que aconteceu e dois shows que vão acontecer. Aliás, três shows que vão acontecer. Um deles está aqui no estúdio, o show do Daniel Wolf, lançando seu disco Canção do Porto, amanhã. Mas isso o João vai falar com o Daniel e com a Fernanda Krieger daqui a pouco. Eu vou falar do show que eu vi ontem, lá no Teatro do CIE, Bebeto Alves lançando seu disco Milonga Orientão. E um show muito interessante do Bebeto, porque ele procura, desde que voltou do Rio de Janeiro para fazer o seu transplante e para retomar a vida aqui no Rio Grande do Sul, Bebeto mergulhou de novo, né? Ele que já vinha mergulhando há muito tempo na sua carreira, mergulhou de novo na Milonga e tentando atualizar a Milonga com timbres diferentes de guitarra e tal. Show muito bem sucedido. O disco é lindo. E público entusiasmadíssimo com o novo trabalho do Bebeto, que também é fotógrafo. Já viram aqui no Estação Cultura as fotografias do Bebeto. A TVE registrou. A TVE registrou e em breve vai ser um especial aqui na TVE, Milonga Orientão, com Bebeto Alves e Superbandables, Black Bagual, Nego Véio, o Marcelo Corsetti, o Rodrigo Heinheimer e o Luke Faro. Mas nós vamos falar de dois shows que vão acontecer, um na sexta e no sábado. E Porto Alegre está começando uma tradição nova, um pouquinho diferente, que já vem lá do Rio de Janeiro e de São Paulo e que Porto Alegre está adotando agora. Pequenos shows em pequenos lugares para público seleto e que vai curtir exatamente aquele tipo de música. O primeiro deles vai acontecer sexta e sábado, nove da noite, lá no Domitila, no café ali da Praça Maurício Cardoso. A cantora carioca, a cantora e atriz, Bia Sion, vai se apresentar ao lado do pianista Conrado Pecoal, o popular tonda, e vai fazer esse repertório que ela gravou nesse disco aqui, a bossa do jazz, que é versões de standards do jazz com uma roupagem bossa nova. A Bia Sion vai fazer esse show sexta e sábado, ali no Domitila, na Praça Maurício Cardoso, e corre lá porque são 40 lugares cada dia, vai ser um show bem intimista mesmo. Outro show intimista vai acontecer na sexta, já num lugar um pouquinho maior, no Café Fon Fon, do saxofonista Luizinho Santos e da pianista Beth Krieger. Esse guitarrista aí, Felipe Monteiro, que é um guitarrista gaúcho que mora em Londres e que está de passeio aqui em Porto Alegre, vai fazer uma apresentação lá no Café Fon Fon, sexta, a partir das nove e meia da noite, trazendo junto com ele o inglês, o Simon, que é um músico e diretor de uma escola de música lá em Londres e que o Felipe está tentando armar aqui em Porto Alegre, uma espécie de filial dessa escola de Londres, aqui em Porto Alegre, para ensinar jazz, música, harmonia, melodia, etc e tal. Então, Porto Alegre está cheia de coisas, tem o show do Daniel amanhã também e domingo, para fechar, tem Bianca Gismonti, de trio, lá no Santander Cultural, a partir das seis da tarde, quer dizer, não tem desculpa para você não sair de casa e ver boa música em Porto Alegre. Legal, muitas atrações, obrigado pela participação no programa, Paulo. Até quarta que vem. Até quarta. Bom, e o Museu de Arte Contemporânea do Estado mostra a representação da paisagem da artista Tereza Poester. Uma exposição, ela tem que ser reflexiva, ela tem que te aportar, para mim também, uma novidade. E eu comecei a ver umas paisagens lá de Bagé, que eu fiz quando eu era, sabe, que eu nem imaginava que depois ia... Então, aquelas coisas que depois acontecem, 30 anos depois, que vai rebater. Então, para mim é muito interessante rever isso aqui tudo junto, assim. Do final dos anos 70 até a produção recente, a retrospectiva Território da Folha de Tereza Poester apresenta um recorte centrado na paisagem. Eu fiz uma doação muito significativa para o MAC. E foram vários quadros e, casualmente, esses quadros tinham uma relação com a paisagem. Quando eu digo uma relação, por exemplo, esse quadro que está aqui, talvez as pessoas não vejam paisagem e vejam um trabalho absolutamente abstrato. Mas essa abstração, ela vem de uma relação com a paisagem. Inclusive, o meu trabalho de tese, de doutorado, de mestrado, ele mostra essa relação da abstração com a paisagem na história da arte e no meu trabalho pessoal. Então, essa paisagem, ela é mais consciente de uns tempos para cá e esse recorte do Eduardo não foi por acaso. Foi porque já existia. Então, tem trabalhos de 81, quer dizer, bem do início, eu iniciei mesmo em 78, a expor. E tem trabalhos que foram feitos há um mês atrás, quer dizer, um pouco antes do início da exposição. Tem trabalhos de períodos completamente diferentes, onde a presença da paisagem existe nesses últimos, de 10, 20 anos para cá, de uma maneira mais recorrente, mais consciente, vamos dizer assim. São mais de 50 trabalhos de dimensões diversas, entre pinturas, vídeos e gravuras. Há esboços e anotações gráficas. Boa parte das peças é inédita. Desses trabalhos, mesmo os mais antigos, tem muitos que nunca foram mostrados em público. Tem muitos trabalhos que pertencem a colecionadores, que foram, inclusive, a minha família, a pessoas, a museus, a galerias. Tem muitos novos que nunca foram mostrados e muitos antigos que nunca foram mostrados. E muitos que foram mostrados na França, em outros lugares, mas não aqui em Porto Alegre. E outros que já foram mostrados em Porto Alegre. Então, é bem variado. Inclusive, tem vídeos que foram feitos especialmente para essa exposição. Tem trabalhos novos que foram feitos especialmente para essa exposição. Mas a maioria são trabalhos mais antigos, de diferentes épocas misturadas. A companhia mineira Luna Lunera apresenta quatro espetáculos de seu repertório dentro do Festival Palco Giratório. Então, converso agora com o ator, diretor, fundador da companhia, Cláudio Dias. Seja bem-vindo ao programa. Olá, muito obrigado. Para a gente é um grande prazer voltar a Porto Alegre. Sim, e participando do palco giratório, trazendo o repertório inteiro, não é comum. É uma grande oportunidade do Sesc, na verdade, de trazer os espetáculos das companhias. Geralmente é muito difícil a gente viajar pelo Brasil, um país tão grande, e viajar com quatro espetáculos, com elencos variados. Então, para a gente é uma grande oportunidade de mostrar um pouco a trajetória do grupo durante esses quase 13 anos de história. Legal. Vamos falar brevemente de cada um deles, começando por Nesta Data Querida, que está em cartaz hoje. É o que abre a nossa amostra. Na verdade, o Nesta Data é um espetáculo de 2003, que conta a história de três personagens que se encontram numa festa de aniversário. A gente fala um pouco de solidão nesses tempos modernos, onde a comunicação é tão difícil. Nasce a partir de três reportagens de jornais de Belo Horizonte, para a construção dos personagens. E eles se encontram na festa de aniversário do Rafa, que é uma criança, só que essa criança não aparece. E esses dois personagens, que são meio que penetras, chegam um pouco para poder dizer quem é essa criança, por que essa mulher faz essa festa de aniversário. E, a partir disso, eles vão revelando com muito humor e, ao mesmo tempo, delicadeza, as suas próprias questões e as suas angústias. Então, é um espetáculo muito bonito e delicado também. Legal. Outro espetáculo, Aqueles Dois, texto de Caio e Fernando Abreu. É um dos destaques do repertório de vocês? Isso. Aqueles Dois é um espetáculo que já percorreu todas as capitais brasileiras e várias cidades do interior do país. É um conto muito lindo do Caio, né? A história de dois, do Raul e do Saúl, que se encontram num ambiente árido de trabalho. E, a partir das pequenas... de música, de cinema, eles vão se encontrando e travando uma amizade. E a repartição, a partir de um determinado momento, julga os dois. Então, é um texto muito bonito do Caio, considerado um dos 100 contos brasileiros mais importantes. Então, é um trabalho que a gente tem muito carinho e também de fazer em Porto Alegre pela segunda vez, né? A terra do Caio e tal. Então, tem um grupo de fãs muito grande aqui. Dessa vez, o Teatro do Sesc. O Teatro Maior e tal. Vai ser muito bom representar o espetáculo aqui. Legal. Prazer, né? O outro espetáculo é o mais recente de vocês. Estreou ano passado? Estreou ano passado em São Paulo. Foi a primeira vez que a gente estreou fora de casa também. Um grande, talvez, um reconhecimento do nosso trabalho nacionalmente. Então, o espetáculo estreou fora. Conta a história de quatro amigos que se encontram num país do exterior. E, a partir desse encontro, eles começam também a falar das suas questões. A gente usa no espetáculo a inspiração da Clarice Lispector, do livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. A Ana Clarice, ela fala, é preciso viver apesar de, apesar de se deve comer, apesar de se deve amar. E é através do apesar de, é que a gente deve tentar a alegria. Então, o espetáculo, ele segue um pouco esse pequeno parágrafo do livro da Clarice. Um espetáculo muito delicado também. Tu estás envolvido, né? Em todos os espetáculos, mas não diretamente em todos. Dirige alguns? É, no caso do Aqueles Dois e do Prazer, a gente faz uma direção e uma dramaturgia compartilhada. Os atores dirigem o espetáculo e também, ao mesmo tempo, escrevem o texto. Então, a gente divide cada semana, um ator tem um período para desenvolver uma técnica, para aplicar uma questão. A gente vai, ao longo de seis meses, sete meses, construindo esse trabalho. No caso do Prazer, também é legal dizer que a gente teve uma residência artística na Dinamarca, no Odin, que é o grupo do Eugênio Barba. Então, a gente foi para lá estudar técnicas da antropologia teatral e, ao mesmo tempo, também compartilhar um pouco daquele ambiente de um grupo que tem quase 50 anos de história e que influencia o mundo todo na técnica. Então, para a gente foi muito legal ver a técnica e, ao mesmo tempo, também conviver com essa história de teatro. Então, é um trabalho que tem muitas referências. Em cada montagem, vocês procuram, buscam novas linguagens, um processo diferenciado. Como foi no Cortiços? Cada espetáculo tem uma pegada de técnica, de teatro. No caso do Cortiços, a gente foi atrás da dança. A gente sempre foi muito apaixonado com dança. Convidamos o Tuca Pinheiro, que é um grande coreógrafo de Belo Horizonte que a gente também trabalhou muitos anos no Teatro Guaíra, em Curitiba. E também que aí nos ajudou a construir esse espetáculo, que é inspirado no Cortiço, da Luísa Azevedo. E, através de sistemas corporais que eram trabalhados pela dança, a gente foi construindo as personagens do Cortiço. Do Cortiços, na verdade. Então, tem muito de dança nesse espetáculo, um espetáculo muito imagético, que a gente consegue resgatar as principais histórias do livro, porque o livro acho que são mais de quase 50 personagens. A gente consegue condensar as ideias principais do livro da Luísa Azevedo. Legal. Essa diversidade na busca por linguagens para cada espetáculo, é uma característica, é uma identidade do grupo de vocês? Sim. A cada espetáculo, a gente tem essa... O que a gente está precisando agora? Qual é a nossa necessidade enquanto artista? O que a gente precisa aprender de novo? Então, é um pouco nesse caminho de investigação. Mas sempre também, a gente vai atrás da técnica, mas sempre tentando dialogar com o público, que não sejam espetáculos herméticos fechados, mas que a gente consiga tocar o público, conversar com o público, tocar em questões que são importantes para a gente, mas que toquem o outro, o espectador. Então, acho que essa é importante a técnica, mas também a comunicação com o espectador. Legal. Muito obrigado pela presença aqui no programa, Cláudio. Bons espetáculos, né? Lembrando que todos os espetáculos são às 7 horas da noite, no Teatro do Sesc, ali na Avenida Alberto Bins. Aqueles dois amanhã, o Nesta Data Querida Hoje, Prazer, 17 e 18 e Cortiços, no dia 20 de maio. Obrigado. Obrigado, Chase. Estação Cultura vai para um breve intervalo. Já voltamos com música e artes visuais. Tem uma reportagem também sobre a exposição de Guilherme Dabli na Galeria Gestual. Não saia daí. Música Música Tchau.